Boa noite pessoal, boa noite, a entrevista coletiva do nosso técnico Dair Helman, pode começar. Oi, Dair Juliana aqui, tudo bem? Dair, como é que a torcida cientista pode acreditar no poder de reação dessa equipe que ainda segue na lanterna do Grupo A e adiciona aqui todo o contexto da semana, da invasão da torcida, daquele clima que já estava pesado no Canindé, que você mesmo conversou com a gente no CT, com os desfalques, não só do Soteudo, mas falando do João Paulo, que acabou infelizmente não participando do jogo, então eu queria que você falasse como você vai trabalhar esse poder de reação para que o Santos não fique de fora do mata-mata pelo terceiro ano seguido do estadual, por favor. Primeiro, boa noite, eu vou trabalhar, eu vou continuar trabalhando e acreditando que, mesmo com todas essas dificuldades, a gente possa estancar, estabilizar essa situação e consiga, nas próximas partidas, buscar o resultado. Que nos dê a possibilidade de classificação, mas principalmente estabilidade e regularidade para que passe esse momento. Eu acredito, estou trabalhando muito, são muitos contextos, você mesmo colocou na sua pergunta, e agora a gente tem que ter tranquilidade, o que significa quando eu falo a palavra tranquilidade, parece que a gente não vai ter ação, não é, a tranquilidade é para passar tranquilidade, para que o ambiente tenha estabilidade, para a gente seguir em frente, buscar a próxima partida, buscar o resultado, buscar o placar, ganhar o jogo, para que as coisas comecem a acalmar. Muitas situações aconteceram, perda de jogadores com as quais eu não contava no planejamento inicial, isso traz um prejuízo grande para todos, para nós, mas vamos continuar acreditando, trabalhando para conseguir dar essa resposta de regularidade. O Daí, foi uma semana muito pesada, principalmente aquilo que aconteceu no CT Rei Pelé, a invasão da torcida, a pressão para cima do presidente, para cima do Ângelo, outros fatos que aconteceram naquela invasão. Hoje a gente viu um time, que até começa bem o jogo, mas aí toma o gol, a gente percebe que o time fica muito pilhado. Há uma discussão forte do João Paulo com o Mendoza. Como é que você vai lidar com tudo isso? Como é que você vai fazer para poder trazer um pouco de paz e tranquilidade numa semana que foi tão conturbada? É o que eu estou fazendo desde o início, eu vou continuar fazendo. Estou dando moral a todos os jogadores do grupo, tentando tirar o peso dessa cobrança. É uma cobrança, como eu digo a todos vocês, é uma dificuldade técnica que não vem de agora, ela vem de dois anos. Isso tudo se reflete também agora, quando você, por exemplo, empata dois jogos em casa, um em casa, na vila, o outro em casa, mas num estádio com o qual você não tem o hábito de jogar. Mas talvez, talvez não, com certeza foi a nossa melhor partida e até merecíamos um resultado diferente. Mas hoje, mais do que merecer, nós temos que botar a bola para dentro para fazer a pontuação, para buscar essa tranquilidade, para ter tempo, para gerar essa estabilidade e eu conseguir desenvolver o trabalho para que eu possa escolher as melhores peças, as melhores características, para buscar um encaixe de jogo, um equilíbrio. E aí, no meio desse processo, a gente tem infelicidades. Soteudo perde Soteudo, perde o João no jogo, perde o Carabarral, que fazia um ano quase aí, praticamente não jogou. A gente oportunizou, ele deu uma boa resposta, sente lesão, Rodrigo fora, Felipe e Jonathan fora. Então, são muitas situações as quais eu não contava, num planejamento inicial, e isso gera mais dificuldades junto com toda essa pressão. Cabe a mim, como comandante, saber reconhecer as dificuldades que estamos tendo, mas passar, fortalecer o grupo, encorajar o grupo, buscar soluções dentro daquilo que eu estou visualizando taticamente e tecnicamente, para que a gente consiga encontrar uma vitória, para dar estabilidade, dar calma, e a gente possa seguir fazendo o trabalho e buscando as soluções táticas, técnicas. Porque se não, se não tiver um momento de tranquilidade, de respirar, alguém que calma, as coisas não vão ter um futuro próximo e vão ter muito mais dificuldades. Agora, não é momento de ficar apontando o dedo. E eu, como treinador, vou fazer as coisas, as correções que têm que ser feitas, falar sobre os erros que cometemos, mas vou falar internamente, vou cobrar, vamos conversar, vamos mostrar vídeo, mas eu vou ser o cara que vou lá buscar o cara, vou dar um abraço no cara, vou dizer, eu estou contigo, eu vou botar minha cara aqui, eu estou aqui na frente, eu acredito em você, eu acredito no time, vou trabalhar para que a gente reverta essa situação o mais rápido possível, para gerar essa tranquilidade toda que um clube e um time de futebol precisa para trabalhar. Porque toda essa pressão, ela gera uma intranquilidade e uma não confiança. Tudo que o atleta precisa ter é confiança. Se ele perde a confiança, reflete na parte técnica, reflete na parte de tomada de decisão. Hoje, vamos falar do jogo hoje, tá? Até os 22 minutos, até o primeiro gol, o jogo estava normal. Palmeiras, nós conseguindo marcar bem, buscar algumas saídas, estrategicamente as coisas estavam funcionando, e aí sai um jogador do campo, e justamente a gente toma um gol no primeiro pau, onde o jogador era daquele posicionamento. Então, as coisas estão acontecendo contra nós. Marcos Leonardo, que saiu do campo, era do posicionamento do primeiro pau. O desvio foi no primeiro pau. Aí desestabiliza, porque daí já é a quarta partida que sai atrás, quarta ou quinta. Quando toma um gol, a característica do time é dar uma caída, aí você gera, não foi o Palmeiras, nós geramos com, quando a gente recuperava a posse, a gente não conseguia fazer essa transição mais limpa, em passes assertivos, em domínio, em posse, e aí o Palmeiras retoma a bola e entra no jogo dele, cinco, dez minutos, não sai o gol. Você estanca de novo, novamente, taticamente a situação daquele momento. Aí, com quarenta e nove, toma um gol de novo, num desvio de primeiro pau, de bola parada, que você já tinha perdido o goleiro, que se vai para o intervalo um a zero, talvez se possa pensar em substituições diferentes do que se foi feita no segundo tempo. Tudo isso gera dificuldades. Então, o que nós temos que ter, quando eu falo calma e tranquilidade, não é morosidade, não é não ter energia. Nós temos que continuar com a energia, foi o que eu falei no vestiário, desse jogo a gente não consegue fazer mais nada, a gente só tem as lições, os aprendizados, aquilo que o jogo nos mostrou, para que a gente possa fazer quarta-feira, para que a gente busque a energia, a força, e quarta-feira a gente consiga o resultado para ir tendo tranquilidade para trabalhar. Ô, Daí, duas questões, uma referente ao próximo jogo e uma dessa, de forma bem objetiva. A primeira, você pensa em mudar o teu sistema tático de jogo? Porque, não estou te fazendo essa pergunta, porque no final do jogo você terminou a partida com 3x. Desculpa, a segunda eu vou te dar a oportunidade, mas essa é uma colocação muito importante, porque pode gerar uma situação, por que botou o terceiro zagueiro e não botou um atacante pelo outro atacante? Engraçado, quando eu botei o terceiro zagueiro, a gente fez o gol, que nem foi pelo terceiro zagueiro. Mas se entrar nessa discussão, ah, por que botou o terceiro zagueiro? Quando eu botei o terceiro zagueiro, foi quando a gente conseguiu o gol. Mas por que eu coloquei o terceiro zagueiro? O jogo estava 3x0. O Lucas Pires não tinha mais condições de estar dentro do campo. Tive que botar ele no final, para frente, para botar um atacante de lateral esquerdo. Entendeu? Então, 3x0 para o adversário, ter os jogadores com o emocional, tentando, buscando, indo. Mas, se você não faz o movimento, pelo menos para preencher um espaço e dar um respiro, você toma 5, 4, 5, 6. Porque como é que foi o gol do Palmeiras, o terceiro gol? Um chute para frente, um chute, não sei nem se foi um chutão ou uma rebatida para frente, de um erro nosso, aqui no ataque, que não foi uma construção do Palmeiras lá de trás. Chutou, pegou o cara no meio dos nossos dois zagueiros, consegue dominar uma bola espírita, protege, vem um cara de trás, chuta 3x0. Aí você, naquele momento, você está sem lateral esquerdo, os jogadores estão desgastados em todos os sentidos, vai botar o atacante, você vai virar o jogo botando o atacante? Vamos ser sinceros aqui, vamos ter honestidade nessa... Eu botei o zagueiro justamente o quê? Para trazer um momento de estabilidade, para proteger, porque eu já estava sem mais um jogador dentro do campo. Eu já estava com um a menos. Então, aquele momento, era momento de calma, proteção, para você acabar não levando mais gols, estabilizar aquela situação que está toda para o adversário, é saber reconhecer o momento. Não é questão de cultura, não é questão de história. O Santos é gigante, o Santos é enorme, o Santos é, talvez, o maior da história. Só que aquele momento 3x0, era momento de você estabilizar uma situação com o jogador a menos. Então, não vamos discutir, não vamos partir para essa situação, porque daí fica muito fácil. Daí fica fácil para mim levar o seguinte, pô, botei o 3x0 e fiz o gol. E não tem nada a ver, porque a gente fez o gol de bola parada, o que a gente fez foi reconhecer que naquele momento, o nosso time estava no pior momento dentro da partida, tomou o terceiro gol, sem lateral esquerdo, machucado, é você estabilizar uma situação para tentar fortalecer uma possibilidade de ataque ou de uma bola parada, como aconteceu. acabou dando certo pelo gol. Então, não é apequenar, não é trazer, ah, por que não fez a substituição para frente? É saber reconhecer o momento. Quando a gente sabe e começa a reconhecer o momento que vivemos, a gente está próximo de conseguir enxergar as coisas e dar um passo para frente. Começa a ter clareza naquilo que tem que ser feito para poder dar um passo para frente. Nós aqui temos que competir muito, nós temos que reconhecer que o momento não é bom, nós temos que reconhecer que nós precisamos correr mais do que os outros, nós temos que reconhecer que em alguns momentos nós temos que marcar mais para que a gente consiga dar um passe estabilizado e regular para dar dois lá na frente. Então, aproveitando, me desculpa. Imagina, eu só quero deixar claro que eu... E agradecendo a lembrança do terceiro zagueiro para que eu pudesse explicar tudo o que estava acontecendo dentro da partida. Só deixar claro que eu perguntei para o jogo seguinte, se existe a possibilidade. Já vou fazer a outra para você responder, senão a gente não vai sair daqui. Você falou em competição, me causou, sou bem aos meus ouvidos. Eu vou falar só dos números do primeiro tempo. O Palmeiras finalizou 18, 6 ao gol. O Santos finalizou 6, nenhum ao gol. O Santos não conseguiu competir, principalmente no primeiro tempo, na sua opinião, ou não, Helmer? Não, eu acho que nós conseguimos competir e fazer um bom jogo até tomar o primeiro gol. Eu acho que ali o jogo estava igual dentro de todas as circunstâncias de estratégia, a parte tática, técnica. A partir do momento que nós levamos o gol, eu acho que desequilibrou em favor ao Palmeiras, uns 10 minutos, 12, mas muito mais em ações que nós estamos sob controle da bola para a gente fazer a transição ou ficar de posse e gerar um ataque e criar uma situação e perder, errar o passe para dar aquilo que o Palmeiras quer. Bola longa, bola nos atacantes. Pô, nós tomamos um contra-ataque que nós estamos dentro, perto, próximo da área do Palmeiras para dar o penúltimo passe. O cara rebate uma bola, cai no pé do Dudu aqui na esquerda e a gente quase toma o gol. Tu está entendendo a parte tática? E, claro, vamos reconhecer que o Palmeiras joga há três anos juntos, é campeão, está sendo campeão a todo momento, joga leve, joga solto, um erro, dois, três, dentro do jogo não faz muita diferença porque continua com a tranquilidade, mesmo que se não tomem o gol. Nós não vivemos esse momento, nós precisamos buscar essa solidez para viver esse momento. Então, até tomar o gol, nós competimos, nós fomos bem, tomamos o gol, pioramos na partida, geramos condições para que o Palmeiras fizesse o segundo, nos dez primeiros minutos. Não fizeram, nós estancamos novamente, tivemos uma chance com o Lucas lá, criamos algumas situações, dois, três escanteios, subimos a marcação, tomamos um gol aos 49 de novo de bola parada no mesmo movimento de primeiro pau. Aí você tem que começar tudo de novo no segundo tempo com dois no placar. Calma, tudo bem? Boa noite. Vou trazer aqui logo de cara São Bento, em casa, mas não em casa, você até falou sobre esse aspecto, de não jogar em casa, mesmo sendo mandante. São Paulo, já outro clássico aqui no Morumbi, Santo André que faz uma boa campanha, dois jogos fora de casa, tem clássico com o Corinthians, chegamos na metade dessa fase de grupos do Paulistão, seis pontos. Como o torcedor que viu essa partida, você destacando esses erros que aconteceram principalmente no ataque e que está vendo essa coletiva as suas explicações, como ele pode ficar tranquilo que o Santos vai fazer mais do que seis pontos nesses seis jogos finais? O torcedor não está tranquilo. O torcedor não está tranquilo há dois anos e meio, dois anos e três meses. vamos ser sinceros ou está tranquilo? Como é que eu vou vir aqui e falar para o torcedor fica tranquilo, tranquilo que quarta-feira? Não, o torcedor está tranquilo, está triste, tem a razão dele por todo o processo, só que eu também como comandante no time não posso vir aqui e dizer que eu não acredito, que eu não vou trabalhar, que nós vamos nos dedicar, que nós vamos encontrar soluções táticas, que eu vou tentar escolher, visualizar novas situações, de repente, novos sistemas. Claro que não tenho tempo para treinar, mas eu tenho que encontrar solução. eu também não estou feliz, só que eu acredito, eu não estou, eu respeito o torcedor que está triste, está chateado e tem toda a razão, a gente não está conseguindo gerar resultado para ele, só que eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para amanhã, quem está recuperado, quem tem força, quem está bem para a próxima partida, para que a gente tenha num treino de 15 minutos, eu possa posicionar o time, gerar essa confiança, para que nós possamos, quarta-feira, conseguir o resultado. se nós repetir a partida que nós fizemos na última quarta-feira, foi o nosso melhor jogo, nós estamos muito mais próximo da vitória, é nisso que eu acredito, é nisso que eu vou trabalhar para produzir, para a próxima partida, para que a gente consiga vencer. Agora, do torcedor, o que eu posso pedir é que o torcedor vá ao estádio, incentive, se ele achar que tem que vaiar, nós temos que tapar o nosso ouvido e seguir em frente, e mostrar, e conseguir resultado, para as coisas mudarem. Mas o torcedor foi lá no outro jogo, teve vaia, mas também aplaudiu, incentivou, teve força. Agora, assim, é o momento de todo mundo estar junto, quanto mais junto, melhor a gente se fortalece para seguir em frente. Agora, o torcedor está chateado, como nós aqui estamos, eu também estou, só que eu vou ficar chateado, eu não tenho tempo de ficar chateado, eu não tenho tempo de ficar triste. Eu vou para a minha casa agora, vou passar a noite toda acordando e pensando, pedindo a Deus que ninguém mais se machuque, que eu não perca mais ninguém para que amanhã se apresente e eu possa visualizar os caras em condições da próxima partida para fazer as escolhas, para tentar uma estratégia, para a gente buscar a vitória no próximo jogo. É isso, esse é o meu trabalho, eu vou seguir fazendo e acreditando. Odair, boa noite. Bom, torcedor do Santos pede por reforços, isso está bem claro, eu queria que você falasse sobre a situação do Lucas Lima, se realmente ele vai chegar ou não, e se você chegou a pedir o Xavier e o Cantilho do Corinthians como contratações. Eu não vou falar sobre reforços publicamente, o que eu vou dizer é assim, cara, desde o primeiro dia nós estamos tentando qualificar o grupo, trazer jogadores, desde o primeiro dia, muitas coisas não aconteceram, não vieram, não deu certo, não quiseram vir para cá e aí o mercado passa e você não consegue, às vezes por dinheiro, às vezes porque o jogador não quer vir, às vezes porque o empresário quer botar no outro time, ou vocês acham que eu estou aqui desde o primeiro dia parado olhando para as praias de Santos que são lindas e nós não estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando, mas se não trouxemos até agora porque não conseguimos, mas não conseguimos não só pela nossa vontade, não só por falta de dinheiro que o Santos não tem para botar igual aos outros times para contratar, porque também muitas vezes recebemos muitos nãos, muitos nãos. E aí você fica às vezes três, quatro, cinco dias numa negociação com a esperança de que ela aconteça e ela não acontece. Aí você tem que partir para uma outra e quando você não tem tempo e resultado, gera essa intranquilidade, gera essa situação. Agora, para o torcedor aqui claramente, nós estamos desde o primeiro dia tentando, conseguimos quatro, buscamos mais, não conseguimos no primeiro momento, aí perdemos jogadores, continuamos tentando para qualificar o grupo, para tentar, e recebemos muitos nãos, não conseguimos concretizar e vamos seguir tentando até o último dia para ver se a gente consegue trazer jogadores que possam qualificar, aumentar a qualificação, características do grupo para a gente seguir em frente, disputando jogos. Agora, parece que não está se buscando, que não está. Então, eu também queria fazer esse esclarecimento ao torcedor, dizendo que está se fazendo, está se buscando, está se tentando, já se tentou em uma função, três, quatro, cinco jogadores e não conseguiu. Tomara que a gente consiga até o dia 10, nós vamos continuar, hoje não vamos dormir, eu vou para casa, vamos ver, vamos tentar, vamos ligar, vamos fazer para buscar a qualificação para o grupo e poder gerar uma disputa, também gerar uma característica diferente para a gente seguir em frente firme e forte. Só que eu, amanhã eu tenho treinamento, eu daqui a dois dias eu tenho um jogo, eu tenho que trabalhar nessa parte aqui, mas eu tenho que pensar no time também, eu preciso treinar o time. Aliás, eu deveria me focar especificamente muito mais no time para tentar encontrar solução para esse momento que a gente está vivendo tecnicamente sem resultado. Então, eu estou aqui esclarecendo para o torcedor, eu, esclarecendo para o torcedor, nós tentamos, nós buscamos, nós fomos atrás, recebemos muitos não, não conseguimos muitos momentos por dinheiro, muitos momentos porque o empresário quis botar em outro time, muitos momentos porque o jogador não quis vir jogar no Santos, quis jogar em outra equipe, não conseguimos. E vamos continuar tentando para que a gente possa trazer jogadores para qualificar o grupo, mas sempre fortalecendo os que estão aqui botando a cara, tentando, dando o seu máximo para que a gente consiga melhorar essa situação para o torcedor e para nós mesmos. Fino da entrevista coletiva, muito obrigado, amigos, uma boa noite a todos. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.